Olha minha gente, vamos à redação, vamos à redação agora, porque na verdade o Alexandre está desde cedo acompanhando operações policiais. Ele hoje saiu para fazer um serviço e acabou tendo que fazer dois, mas a rua é assim, tem a diversidade da rua e a ocorrência acontece, tem que estar presente, principalmente aqui a equipe do Balanço Geral. Hoje pela manhã, ele e Roberto Bortolanza acompanharam no bairro Efap uma ação que envolveu a Polícia Federal e teve o apoio da Polícia Militar. Ô Alexandre, que ação foi essa? Diga lá, boa tarde, bem-vindo. Pois é, Prado, boa tarde para você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Essa operação, como você bem disse, foi realizada no bairro Efap, o maior bairro aqui de Chopecó, desde as primeiras horas da manhã, inclusive durante o SC Noir, o programa da NDTV, todas as manhãs a gente estava acompanhando esta operação com exclusividade, acompanhando a movimentação das viaturas da Polícia Militar e também da Polícia Federal. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, os dois lá na região do loteamento Colina do Sol. Era por volta das 8 horas da manhã, quando a Polícia Federal chegou com os materiais na sede da PF aqui em Chopecó. O que é a investigação? No dia 18 de janeiro deste ano, a Caixa Econômica Federal, a agência lá do bairro Efap, foi invadida. Os bandidos, os criminosos, tentaram furtar um caixa eletrônico, arrombaram e furtaram um caixa eletrônico, mas eles não conseguiram. Na operação de hoje pela manhã, os policiais aprenderam roupas que possivelmente foram utilizadas no crime e também encontraram uma pequena quantidade de maconha com um homem, que foi conduzido até a sede da Polícia Federal para a elaboração de um termo circunstanciado. Portanto, é uma operação que chamou a atenção, principalmente nas primeiras horas da manhã, lá no bairro Efap, investiga uma tentativa de furto na agência da Caixa, que agora funciona em novo endereço, lá na rua Beija-Flor, no loteamento Tiago. Agora a Polícia Federal vai analisar todos os documentos, os materiais aprendidos e nos próximos dias a gente pode ter desdobramentos desta operação realizada na manhã de hoje, que movimentou a segurança pública de Chapecó. Prado, eu volto contigo. Valeu, obrigado de momento.